Ela foge-te! És minha. E tu? É o meu dinheiro. Está a chegar a nova superprodução da C. Matilde, qual é a tua dúvida? Vai com ele! Andaste cinco anos a chorar pelos canos. Aproveita agora. Contigo o Salvador não fica nem em Londres, nem em Portugal, nem em sítio nenhum. Não queiras ficar responsável por ter destruído a vida do Salvador. Até o que isso passa? Eu não vou contigo para Londres, não posso. Brevemente. Sol de Inverno. Só o amor pode vencer.